Estamos aqui com o Minotauro, grande lenda do esporte, um cara que, pô, se o MMA tá hoje onde está, a gente tem que, em grande parte, agradecer o Minotauro. Minotauro, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar conversando contigo. E você tá aqui nesse lugar que você construiu praticamente grande parte da sua carreira. Como é que é pra você estar voltando pra cá e você vendo esses novos talentos aí lutando aqui no Japão? Então, é muito importante, né? O UFC é o DNA do esporte. O UFC começou com a nova, dizer assim, geração do esporte. O novo MMA, em 93. Eu cresci vendo o UFC na televisão, onde eu era adolescente. E era meu sonho lutar o UFC. Consegui, primeiramente, vir pro Japão, construir minha carreira no Pride e no Rins, assim, em parte da minha carreira aqui no Japão. E voltar aqui agora, não lutando no UFC, mas como diretor do UFC Brasil, né? Representando os lutadores brasileiros e vendo o esporte voltar com o UFC pra cá, pra mim é muito importante. O público japonês tem responsabilidade grande no crescimento do esporte. O público japonês conseguiu fazer esse esporte crescer muito no mundo. E fico feliz em estar lá agora na Saitama Arena, no sábado, ver esse grande UFC. Lutadores brasileiros, luta de brasileiras no Call of Man Evento. Quem diria, né? Quem diria. Call of Man Evento, After Evening. A gente tem lá a Gadelha, ele lutando com a Jéssica. A gente vai ter o José Formiga também lutando no japonês. O Shogun ia lutar no Man Evento. Então, vai ser um cara de muitos brasileiros. A gente vai ter lá também o Frank Stein, também lutando com o Sasaki, né? O Kokasaki. É, o Kokasaki. Então, é muito importante pro Brasil esse card. Certo. E a gente ia perguntar justamente isso, né? A gente sabe que o Brasil é um grande celeiro de atletas, né? Sempre foi, né? E com certeza vai continuar sendo. Você vê... Era cinco atletas, agora ficou quatro. Você vê esse número de atletas que estão lutando aqui? Mostra o quanto os japoneses respeitam o nosso MMA e dão essas oportunidades pra gente? Os japoneses, a respeito do nosso MMA, apreciam o MMA brasileiro. Eu sempre senti isso na época que eu lutava aqui. Eu sempre fui agradecer a um japonês que ajudou a construir esse esporte. Uma fase que o UFC foi em 95 até 99, 2000 foi o número 1. Depois o esporte veio todo pro Japão de 2001 até 2006, né? 2007, ficou aqui na época Pride. Depois voltou pros Estados Unidos novamente, Las Vegas, com o UFC. Mas o público japonês fez parte desse esporte. Por sete anos, os maiores eventos aconteceram aqui. E hoje em dia, o UFC tá trintando e trazendo um grande número de brasileiros pra cá. Porque sabe o quanto os japoneses apreciam os brasileiros. Obrigado ao apoio que os japoneses nos deram esse tempo inteiro. E que o público japonês que mora... O público brasileiro que mora no Japão também assiste a gente. Eu sou muito agradecido com eles. E eu acho que o Japão e o Brasil se dão muito bem no MMA. Obrigado a todos, né? Obrigado ao GPN. Por respeitar tanto o MMA brasileiro. Agora, perguntando sobre o seu trabalho em si, né? A gente tem visto o trabalho do UFC Brasil com os nossos atletas. E nós temos duas mulheres com donas de cinturão. Você esperava o MMA feminino chegar tão alto e agora com tanta evidência? Tanto com a Clice Borges como a Amanda Nunes? Então, são gerações, né? A gente tem uma geração como a geração do Pelé, do Garrincha. Foi aquela geração do Anderson Silva. Eu, o Vitor Berfó, o Bioto Matida. Até o Júnior Cigano, o José Aldo. A gente tá trocando de geração agora. Uma geração nova chegando. E é um momento do MMA feminino. A gente tem que respeitar isso. A gente tem tanto as duas campeãs. A Cibó e a Cotamanda. Mas a gente tem outras brasileiras que estão lutando com o MMA. no evento. Essa noite são número 2 e número 3 do ranking. Hoje em dia no UFC. Então, como chegou o MMA feminino. Temos outras brasileiras que estão ali também. Chegando a Kathleen. Outra brasileira que já é a terceira vitória no UFC. A gente tem brasileiras galgando aí. Acho que o Brasil vai viver um momento de emoções com as mulheres. Que tá num ascendente muito grande. E aí, fico feliz com isso. Fico feliz com esse combina evento que vamos ter no sábado. da Claudia Gadelha com a Jéssica. Duas grandes lutadoras. A gente com certeza tá numa excelente fase do MMA feminino brasileiro. E o que você espera dessa luta em particular da Claudia e com a Jéssica? Grande luta. Grande rivalidade das duas. São duas grandes lutadoras. Mostram. Tem um jogo até parecido. Quem cai por cima nessa luta leva vantagem. Quem conseguiu colocar pra baixo. Porque as duas tem um jogo de Ground and Pound. Wrestling muito bom. A Cigadeira é um pouco mais experiente. A Jéssica é um pouco... É muito aguerrida também. Tem um pude também, né? É, né? Então, a joga dura. Ela é agressiva. Mão pesada. Vai ser um lutão, cara. Eu acho que o povo japonês foi presenteado com essa grande luta feminina. Agradecer o apoio de todos os japoneses a assistir a gente. E a gente tá fazendo um excelente trabalho lá no UFC Brasil. Trabalhando com 83 lutadores brasileiros. A gente tá com três lutas no card do ano que vem. Três grandes eventos. Dois eventos na América do Sul. O UFC vai pra duas localidades diferentes na América do Sul. O UFC Brasil faz isso. Além de conversar com todos os lutadores...